60% do piso dos pavimentos do hospital já estão prontos. A meta é que em setembro a estrutura já comece a ser levantada. São mais de 200 homens trabalhando todo dia para que até o fim de 2012 tudo esteja pronto. Nesta terça-feira o deputado federal Jaime Martins visitou as obras na tentativa de conseguir mais recursos para a construção. Está recebendo o deputado Jaime Martins para conhecer o projeto de forma mais profunda, interagir conosco nessa batalha de garantir com que a obra termine dentro do cronograma, como que ela seja bem equipada e que ela também funcione bem. Sempre procurei manter o diálogo no sentido de atender o interesse da população. Sendo o interesse de Divinópolis e sendo um problema tão crítico que lida diretamente com a vida das pessoas, é claro que um projeto como esse não pode deixar de ter o nosso apoio.